Aqui no céu, aqui no céu Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Pokémon Firehead Tô aqui na Victory Road, um lugar muito daora, muito bonito, muito feliz, muito alegre Que eu tô aqui, opa, na cagada, calhou de começar com um Pokémon com golpes de voador Quando vou lutar contra um cara lutador Isso é muito bom Bom, eu passo o luxo do nada, isso é estranho Sabe o que é estranho? Que eu nunca sei direito como é que... Eu vou ver isso depois, quando eu estiver editando Como é que minha voz não sou luxo Porque tipo, quando você soluça, sei lá, eu ao menos, eu fico meio que surdo por um momento, tá ligado? É como se umas bolinhas de ar preenchesse meu ouvido e não conseguisse ouvir nada Então eu não sei como é que... Assim, porque pra mim, eu falei o negócio e parei de voador Falei tipo, boa... Ficou um vácuo no meio, não sei Mas, no fim das contas, eu não sei o que realmente acontece Eu vou saber futuramente O que eu vou fazer com essa informação ou nada Porque não é uma informação importante Ninguém quer saber essa informação Será que as pessoas surdas estão realmente o tempo todo soluçando? Já parou pensar nisso? Então um susto pode curar a surdez? As vezes, o quão eu fiquei assustado Com esse pensamento Foi o que me fez sair do meu soluço Isso é algo a se cogitar nesse momento Pô, caramba Eu não quero mais batalhar com esses bichos da selva não Eu vou atrapá-la pra esse cara aqui Então você quer desafiar a Elite 4? Obviamente, né? Caramba, olha as ideias Nelson Ótimo nome Eu acho da hora aí Nossa parada em relação ao nome Nelson Que tipo Pra mim, o Nelson é um homem que não consegue passar nacionalidade Nelson, eu consigo pensar no Nelsinho da venda ali Mas também consigo pensar no Nelson dos Simpsons Consigo pensar no Nelson Mandela Isso é louco demais Parabéns aos criadores do nome Nelson Tinha que ter um filme, o meu nome não é Nelson Mas é Dione Porra, Dione é o meu nome merda? Pelo amor de Deus Eu não vou tomar vergonha na cara Ah, eu vou tocar fogo nesse brucutu ali Porra, ficou por um pentelésimo Agora eu tô vendo na pele O quão bem o meu Raidon tava aguentando porrada Porque tipo, ele tava errando muito o golpe E o meu lado, o Tilsha Ele não... Assim, ele bate bem, ele mata rápido Mas ele não aguenta porrada tão bem assim O Raidon aguenta porrada pra cada mês Certo, e se for de água ou planta Obviamente, é um lutador Mas... Aguenta, aguenta Os golpes de fogo daqueles bichos lá Porra, ele tá bonito Olho Certo Mágico Nelson O seu nome é mágico, querido Mágico Nelson Isso ficou uma ótima escolha de nome Caso você tenha escolhido Porque às vezes o lance mágico dele É porque ele nasceu já falando E falou, mas não vai ser Nelson Às vezes aquela foi a única magia que ele fez na vida inteira Mas eu acho que é digno dele usar o... Poder dar a carteirada como mágico se tivesse feito isso. Não sei se ele fez. Falta muita backstory dos personagens dos NPCs do Pokémon. Chegou um curatudo. Agora eu vou enfrentar esse maluquinho. Vamos, vou chicoteá-lo. Que isso, cara? Como é que um maluco chega e manda um papo desse? Cara, que desagradável, né, cara? Ah, mas... Pô, até perdi a vontade de batalhar com você. A parada que era pra ser divertida, o negócio entre amigos, aqui, um jogando fogo no outro, raio de gelo, cortando o membro fora, virou algo desagradável pelo seu comentário ridículo. Vou botar a batalha desagradável aqui, porque... A realidade ficou triste dessa batalha. Porra, faltou um... Porra, faltou um... Nossa... Falta muito pouco. Não é a primeira vez que isso acontece, isso é estranho. Eu acho que eu tô com um azar. Lembra que nem no... Qual nome? Não lembro se é no Gold ou se é no... Mas eu acho que é no Gold, sim. Que... Que tem a caverna lá, que é cheio de suínos. Suínos. Tem um alvo que parece um porco mesmo, tá ligado? Aquele bicho que vira aquele mamute. É um porco que vira um mamute. Muito estranho. Muito estranho. Mas, enfim... Ai. Mas, enfim, ele tem aquele golpe Endure. Endure. Que ele aguenta as porradas, assim. Não é nem um golpe. Ele é... Ele já é uma parada da... Mas, se ele usar, é que nem o Protect, sabe? Só que é um Protect que não te protege. Açoitar. Uh! Tá, eu vou tentar, então, usar o Lança Chamas. Só que eu falo, Mr. Mime, porque você tem uma boa defesa mágica, né, cara? Então... Ah, foi. Glória a Deus. E eu quero ver se eu consigo, para o Mança, chegar a level 50 com o Lagautilcher. Itenzinho aqui. Tem o Static Granizo. O Granizo é o Blizzard, né? Porra, o Blizzard é brabo. Então, eu tenho que subir aqui a escada, para poder jogar a pedra no buraco. Para poder botar em cima do botão lá e passar para um outro lugar, que eu não sei muito bem onde. Vamos subindo. Ah, eu tenho que falar com aquele cara lá. Hum, agora sim, caramba. Não, eu sou a braba. É engraçado que ele realmente está com a cara de quem está sendo incendiado. Só que até nos momentos que ele não está sendo incendiado. Na verdade, só um dos três está com a cara de quem está sendo incendiado. Electrode. Vou, mano. Vou gastar todos os meus Flamethrower nesses bichos aí. Rezar para ele não explodir. Mas também se explodir, paciência. Quem nunca explodir uma vez ou outra, né, não? Sunslash. Sunslash eu vou trocar. E, tipo, como é que você quer enfrentar a Elite Four com os golpes ridículos desses? Os golpes crotos. Os golpes de leal jogar a área na cara dos outros. Tamando a bandeira do inferno. Cadê? 47. Cluster. Então, vou continuar aqui com o... Já vai estar... Preciso nem selecionar o ataque, né? Já está tudo hoje já esquematizado. Super efetivo. Acana, nem eu troco. Acana, nem eu vou botar um Vaporwave aqui, bonitão. Para surfar na cara dele. Boa, Garoteba! Máximo Revivo. Super aquecer? Hum... Vou botar contra ela logo, porque... Vou botar contra ela e finalizar o episódio, sinceramente. Não sabia, não estava pensando que ia demorar 3 episódios para passar a Victory Road. Mas, pelo visto, deve acontecer. Passando aqui. Olha aí, vamos ver se é sobrevivo. Talvez... Sobrevive, sobrevive. Talvez até consiga chegar no tão sonhado level 50. Pô, mas XP é merda, hein? Jigglypuff. Jigglypuff vai ficar, então. Vou lançar a chama nela. E aí, só foi silencioso de vencer mais um cara bravo que eu já... É, persian, pode ser alguém bravo. Eu vou voar. Usou o Pedro. Lembrando... Que era 51 vez... Ih, eu acho que eu vou morrer. Vou morrer. É... Que... Na descrição vai estar um link para download. Na descrição vai estar um link para download do momento, assim... Exato que eu terminar essa batalha. Então, caso você queira começar o jogo daí pra frente, ou ver como é que está a situação... Ou falar, ah, mano, eu não quero terminar a Victory Road e vencer a 24. Ou então, só terminar a Victory Road e dar um corre por aí. Sei lá. Se você quiser fazer, você tem total liberdade. Pronto, foi. Deu como morreu. Agora tem uma chance aí. Eu vou... Vou usar o Mr. Mime logo. Tá vendo? Quero nem saber. Vai usar Psico. Ah, eu podia ter usado o... O... O maluco lá, né, cara? O maluco no pedaço. Opa! Matou o Crítico. Que tô bonito. Mas, enfim, eu vou estar finalizando... Caralho! 3.400 empurradas XP. Vou estar finalizando o vídeo por aqui. E... Até o próximo vídeo. É nóis! Tchau, tchau.